E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou estar mostrando pra vocês Um dos finais que esse jogo tem, um dos finais alternativos E se você está aqui e ainda não terminou a minha série Ou não jogou e não quer tomar spoiler Já esteja avisado Isso daqui terá vários spoilers do terceiro semestre do Royal, então E seja aqui por sua conta e risco Bom, esse final Ele é um bem familiar para muita gente Inclusive quem já jogou Vanilla Quando você não completa o prazo de um Palace Você é levado para um final ruim do jogo E esse daqui não é diferente Se você estiver no dia 2 de Fevereiro Faltando um dia para o seu prazo no Palace do Maruki Você, não completando ele Infelizmente será levado ao Bad Ending Que é o que eu vou estar mostrando aqui Então, eu fiz o favor de deixar o Jack bem aqui no LeBlanc Faltando um dia para o prazo acabar e... Bom Mona Vamos só descansar Porque As coisas vão ficar bem esquisitas daqui pra frente Se preparem Não é amanhã quando conversamos com o Dr. Maruki? We couldn't secure our route to the treasure in time To think we'd have this much trouble I'm not entirely certain, but I wonder if our problems that we really can't deny Dr. Maruki's reality Mako-chan Hey, don't be all down like that Come on, say something At any rate, tomorrow's the day, right? We'll be speaking with Dr. Maruki Regardless of the answer She's right We just have to reach a decision by tomorrow Let's call it a day for now Before we show the strategies Look at it I think it's time to let our mistake Vamos a parceir As a Hong Kong ываем It's time to purchase It's time to человек Going to drop your website Cuando retrobate You want to force To 유�sever If your胸 To Sylvia You want to promise make Are you get эта Gemma ylon amendments Transcrição e Legendas Pedro Negri That was never my intention, so don't worry. There's no need to obsess over it anymore. I'll bring you your happiness. Pleasant dreams, for as many days or years as you may have. Pleasant dreams, for as many days as you can take care of. Legenda Adriana Zanotto